Se eu morrer amanhã Não levo saudades Eu fiz o que quis Da minha mocidade Beijei e fui beijada Amei a quem bem quis Se eu morrer amanhã De manhã Morrerei feliz, bem feliz Se eu morrer amanhã Não levo saudades Eu fiz o que quis Da minha mocidade Amei e fui amada Beijei a quem bem quis Se eu morrer amanhã De manhã Morrerei feliz Sei que amanhã Quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha um bom coração Outros até onde chorar Querendo me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida Me dê as flores em vida O carinho à mão, amiga Para aliviar Para aliviar meus olhos Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Obrigada É isso aí Tudo bem? Obrigada